Fala pessoal de todos, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, eu sou o professor Caio Fabrini e hoje galera vamos dar continuidade no nosso aplicativo Álcool Gasolina, então sem delongas, bora codar galera, vamos lá. Vou abrir aqui então nosso projeto, perfeito. Pessoal, seguinte, tá faltando aqui a gente ainda criar mais alguns elementos, né? Então vamos lá, qual elemento cara? Pessoal, tá faltando os nossos botões aqui na nossa tela, então vamos? Galera, vamos criar agora esse botão aqui, vou mostrar para vocês o nosso botão calcular, ok? Vou voltar aqui para a nossa telinha, show de bola. Então vamos lá, vamos criar então LazyVar Calculate que ele é do tipo UI button, show de bola. E agora aqui, let button é igual a UI button e vou dar um return no nosso botão, return button, perfeito. Agora, button ponto Translation Authorization, a gente nunca pode esquecer desse carinho daqui, porque são as nossas Constraints e não vão funcionar, false. E agora, vamos configurar, button ponto set title, aqui no nosso title eu vou colocar ele como calcular, aqui no nosso estado eu vou colocar ele como normal, button ponto title label ponto fonte é igual a UI fonte ponto system fonte, aqui ó, vamos colocar ela como 18 e aqui eu vou colocar o nosso late com bold, ok? Perfeito. Bold, show de bola. Então agora, botão ponto set title color, aqui eu vou colocar uma cor como white e aqui o nosso padrãozinho dele como normal, show de bola. Button ponto clips to bound, vou deixar ele ativado, vou colocar aqui o nosso button ponto layer ponto corner radius, opa, é o radius, radius, o A8, e vamos colocar aqui o nosso button ponto background color, e aqui galera, já tem o já o background color, tudo bem? Vou apenas informar ele aqui pra vocês, beleza? E agora, button ponto add target, que é realmente a nossa action do nosso botão, tá galera? Por hora, como a gente ainda não tem ainda aqui o nosso hashtag selector e tudo mais, não deixa esse carinha daqui comentado, mas logo em seguida vamos fazer a utilização dele, tá? Então, beleza. Feito isso, Caio, eu criei meu botão, vamos então adicionar ele, né? Então, como que ele chama? Calculate button, perfeito. Vamos pegar agora esse cara, vamos vir agora aqui na nossa parte inferior, então agora vamos configurar então as constraints do mesmo, né galera? Então, como que a gente vai fazer aqui? Calculate button, ponto, bottom enter, ponto, constraints, vamos colocar aqui, ó, safe area layout guide, ponto, bottom enter, vírgula constante, de menos 135, ponto, 135, perfeito. Fora isso, calculate button, vamos colocar aqui agora um leading pra ele, ponto, constraints, que vai ser o meu próprio leading, vírgula constante, de 60. Vamos pegar aqui, ó, copiei essa linha daqui, dupliquei ela, vamos colocar aqui o nosso trading, e aqui no nosso trading vamos colocar menos 60. Show de bola. Button leading trading, e agora o que eu vou fazer? Calculate button, ponto, height. Vamos colocar aqui o nosso equal to, e aqui agora no nosso height, galera, eu vou passar 44 pra ele. Ok? Vamos testar, vamos ver se realmente deu certo. Build success, começar. Começar, eita, alguma coisa que saiu errada, hein? Safe area layout guide, button, 135. Pessoal, o que será que tá acontecendo, hein? Colocamos aqui pra ele um trading, um leading, eita, caiu, muita tensão. Você esqueceu de substituir aqui o trading. Então, vamos testar novamente. Começar, e agora sim, ó, show. Agora o nosso botão concluirar realmente está apresentando aqui pra gente. Isso aqui caiu, olha só. Se eu olhar aqui na nossa experiência, veja bem, né? Nosso calcular aqui, ó, tem dois pontos. Primeiro de tudo, tá faltando aqui as nossas imagenzinhas aqui na parte inferior. E o nosso botão também, então, né? Ele tá aqui, ó, com uma distanciazinha um pouquinho diferente. Vamos ver? Apertar aqui nele. Não, até que não. 59, 61, ok. Podemos realmente falar ali que eles estão juntos, ok? Galera, aqui, ó, se a gente reparar, eu tenho o meu buy e eu tenho aqui o meu backfront academy, né? Esses dois elementos aqui, vamos adicionar ele logo em seguida, tá? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Por hora, temos aqui o nosso calcular, mas eu vou criar, então, aqui o nosso botãozinho de voltar, tá? Só pra poder já, realmente, já adiantar um pouquinho. Então, o que eu vou fazer? Dá uma vergonha aqui, ó. Então, show de bola. Temos aqui, então, o nosso calculate button. Vou subir. E agora, aqui, então, vamos criar o nosso outro botão, que é o nosso back button. Então, ó, lazy var. Vamos criar aqui, então, o nosso back button, que ele é um UI button. Beleza. E agora, o que eu vou fazer? Let button é igual a UI button. Return button. Show de bola. E agora aqui, pessoal, vamos colocar, fazer o seguinte, ó. Button.translationAuthorization, coloca ele como false. E logo abaixo, button.setImage, galera. Então, aqui, vamos utilizar uma imagem para o nosso botão. Vou apertar aqui, ó. Vamos ver como que chama a nossa imagem. Cadê? Botão back. Show de bola. Vou selecionar aqui, ó. Pegar o nome dele. Então, ó. Ele espera uma UI image. Então, vou passar aqui ela como name it. E aqui eu passo, então, o nome da nossa imagem. E aqui no nosso estado, vou passar ela como normal. Beleza. Feito isso, o que eu vou fazer? Mesma coisa aqui dessa nossa linha. Vou copiar aqui também, que a gente vai fazer a utilização dela. Mais pra frente, não agora. Vou pegar aqui o nosso back button. Então, vou adicionar. Vou dar aqui um add subview. E adicionar aqui, então, o nosso back button. Ok? Feito isso, galera. Olha só. Temos aqui, então, o nosso background image. E embaixo do nosso background image, vamos fazer aqui o seguinte. Vou pegar aqui, então, o nosso back button. Ponto. Top.entr. Ponto. Constraints. E aqui eu vou utilizar o meu safe area layout guide, vírgula, constante. E aqui agora, no nosso topic que eu vou fazer, eu vou falar que ele, galera... Opa, desculpa. Esqueci aqui. Não tá? Safe area layout guide. Ele vai ser o nosso próprio top entry. Tudo bem? Então, ele vai ficar colado na nossa parte superior. E aqui, logo abaixo, eu vou pegar o meu back button. Back button.leading. Eu vou falar que ele, constraints, equal to, vai me referenciar para o meu próprio leading. E ele vai ter aqui uma distanciazinha de 20. Vamos testar? Vamos ver? Colocar a virgulazinha. Show! Então, o meu top tá no meu próprio safe area. E aqui, meu leading, tô falando que ele é igual a ele mesmo. Então, olha só. Perfeito, galera. Realmente ficou aqui na nossa posiçãozinha que a gente quis. Olha só quando eu pressiono nele. Show! Só que, Caio, veja bem. Colocamos aqui, só que a gente não tem as ações deles. E agora? O que a gente vai fazer, né? Bom, olha só. Nosso layout já está ficando algo muito próximo. Vamos ver aqui, galera. Olha só. Tem um deles aqui. Aqui ele tá dando 188. Só que aqui ele tem uma distância na nossa parte superior. Vamos colocar aqui, ao invés de 188. Vamos colocar algo um pouquinho menos. Vamos ver o que a gente tem hoje. Olha só do nosso logo. Nossa, nosso logo tem 60. Vamos colocar aqui pra ele uns 150. Vamos ver se realmente vai ter um resultado um pouco mais próximo. Opa, beleza. Tivemos aqui um resultado um pouco mais próximo. Só vamos encurtar agora aqui essa distância nossa aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Vou exibir aqui novamente. Vamos ver agora quanto que esse cara daqui tá. 134. Vamos olhar aqui. Logo app image view. Aqui tá 200. 134. Vamos deixar então com as mesmas proporções, ó. Build success. Começar. É, agora sim. Realmente melhorou bastante, né? Está muito próximo do que realmente está ali no Figma. Perfeito. Então, álcool e gasolina. Temos aqui o nosso carinha. Preço do álcool. Preço da gasolina. E o nosso botão calcular. Show de bola. Galera, no nosso próximo vídeo, vamos aprender então aqui a fazer as nossas configurações do nosso botão. Tanto do nosso back, quanto do nosso calculate button. Ok? Então, galera, já vamos ficando com o nosso vídeo por aqui. Já deixa aquele like que ajuda bastante gente. Não se esqueça de deixar aqui o seu comentário, que sempre estamos de olho nos nossos comentários. E também de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações, que temos no mínimo dois dias aqui por semana sobre desenvolvimento mobile iOS. E galera, caso vocês queiram saber um pouco mais dos cursos da Backfront Academy, principalmente no nosso curso da Backfront Plus, que realmente vai te ajudar você a entrar no mercado de trabalho ou dar um boom na nossa carreira. É só acessar esse nosso primeiro link, que tá logo aqui na descrição.